O Cãozinho Moleque, de Wagner Teixeira De um novo morador, agora vou lhes falar. É o Cãozinho Moleque, que acaba de chegar. Era um dia chuvoso, ouviu-se um ganido fraquinho. Lá estava com frio e fome. A tremer, o cachorrinho. Estava magro, bem sujo, e de tudo tinha medo. Mas com carinho e cuidado, sempre há um arremedo. Tio Vavá falou bem manso, passando-lhe a mão na testa. Moleque abanou-lhe o rabo, começando a fazer festa. Agora que estavam amigos, cachorrinho e seu novo dono precisavam de um bom banho e algumas horas de sono. Bianca teve ciúmes, rosnou e deitou num canto. Mas Moleque abanou o rabo, sem mostrar nenhum espanto. Logo, os dois já eram amigos, brincando a correr no campo. Passeavam pela estrada e dormiam no mesmo canto. Moleque era um filhote, alegre e brincalhão. Sempre perturbando o sono do velho gato alemão. No meio das pobres galinhas, o danadinho corria, gostava das penas voando e também da gritaria. No dia de tomar banho, o sapeca se escondia. Mas se era pra comer, ele logo aparecia. O cãozinho abandonado agora está bem mudado, limpo, gordinho e sem pulgas, com o seu pelo tratado. Abandonar um cãozinho é coisa que não se faz. Fica difícil entender até como alguém é capaz. Se você tem um cãozinho e com ele não pode ficar, procure uma boa pessoa que dele possa cuidar. Se você tem um cãozinho e com ele não pode ficar, procure um cãozinho e com ele não pode ficar, procure um cãozinho e com ele não pode ficar.